Na próxima terça-feira tem sessão da segunda turma do STF. Um dos processos previstos para julgamento estava sendo analisado na modalidade virtual e foi encaminhado para a sessão presencial por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. O caso envolve possível desrespeito por parte do TRT da primeira região a decisão do Supremo que declarou ser legítima a terceirização de toda e qualquer atividade. Ao todo os ministros poderão analisar seis processos e dois deles estão em segredo de justiça. Você confere mais detalhes da pauta das turmas do Supremo no site stf.jus.br. Lembrando que pelo YouTube do STF você também acompanha as sessões das turmas que são sempre às terças-feiras a partir das duas da tarde.